Música Acho que eu vou gravar isso Ô mano, você grava pela party né Os outros áudios né Igor Eu gravo por Skype ou party, tanto faz Eu uso a placa de captura Ah é por causa da placa de captura É por causa da placa de captura Tipo eu tento gravar, aí não sai o áudio Eu preciso pegar uma placa de captura É E eu uso vocês por um fone Que eu encaixo atrás do monitor Que eu tenho agora, que eu comprei agora Eu comprei o monitor do carro deias Ah Nossa mano, olha o furdoço Meu Deus do céu Nossa velho, no finalzinho Spawnando a porra do carro vai explode Ah não, ainda Eu preciso fazer o trem que roubar essa porra Nossa, você também não passou Igor Passei, mas a porra do negócio me jogou errado aqui Eu bati no container grande Lá no final na balsa Agora eu passei certinho Velho, essa filha da puta fica na frente Nossa, outra corrida da rave mano Essas corridas de ficar em cima de ônibus aqui Diferenciada É bem diferenciada Chata pra caralho também Quem tem primeiro? Amaro que seja aqui Meu Deus do céu O que é isso aqui maluco? Tá filhinha aqui Você, eu e o Gabriel e eu atrás Tô vendo aqui A tampa vai ficar legal com vocês aí atrás Aí valeu Nossa Nossa, a corrida é toda isso aqui maluco Caiu? Ah não, precisava que vocês tivam caído Pô, essa corrida aqui é boa hein maluco Não dá pra passar raiva Não dá nem pra passar raiva Nossa, eu tô com medo de cair aqui Foi mal, foi mal, foi mal Quem tem primeiro? O Gabriel O desviciado Deixa eu ver É ele mesmo Nossa, onde é que ele já tá bom? Calma no anjo Bora acelerar aqui atrás dele Eu tô tentando ir na calma aqui pra não cair Nossa Tem mais risco? Tem só, mas não precisa Ah mano, eu caí Eu caí na água, mano Ih, se fodeu, mané Nossa, mano Vou lá pra trás O Gabriel tinha qualquer coisa aqui em GTA São 40 40 checkpoints A gente tá no nono ainda Eu tô no nono Eu tô no quinto Tá doido, mano Tô no popost do Igor Tô no sexto Mudei câmera se não é nato gráfico Nossa, polícia Fodeu, maluco Vai furar o pneu da porra do carro Nossa Tem que entrar no negócio lá? Tem que entrar Ele tá cheio de polícia aqui É Nossa, mano Eu tô cheio de Gabriel Gabriel já testou esse mapa Com certeza Pra ele passar assim rápido? É Eu passei direto Eu também Mas a polícia me atrapalhou aqui Essa porra Putz, mano Nossa, polícia Olha o moço, mano Eu quase tomei headshot Eu fico olhando aqui Pelo monitor O meu monitor que eu jogo O que eu comprei O carro fica bem Bem achatadinho Bem colidinho E aí eu olho Pela placa Capturando aqui O carro fica bem comprido Será meio estranho? Um dia eu tiro uma foto Pra vocês verem Mandando lá no grupo Pra vocês verem Como é Estranho pra caralho Você olha pelo monitor, né? Não pela placa Olha pelo monitor Nossa, mano Eu acho que eles furaram O meu pneu Não, meio que o meu Nem acertaram ainda Porque se eu acertar Eu vou ficar muito puto Ah, mano Furaram o meu pneu Eu vou continuar Mesmo assim Não vou restaurar não Não tá me atrapalhando Em nada mesmo Ah, polícia arrombada Caramba O Gabriel tá catando Um muro ali De ponta a ponta Mano Ah, não peguei o checkpoint Nossa, o Gabriel Tá quebrando a porra toda Aqui, mano Não, não, não Cai do outro lado A polícia que dá graça Né, mano É, a polícia que dá graça No bagulho Ah, furaram de novo O pneu, mano Namorado Eu só tenho tesão Por mim Ao invés de me matar Mano, eu tô sentindo Que tem que voltar Lá pra que é fim de mundo Pula que caminho lá É, também Ó o Gabriel lá Voltando É por isso que tem Essa rampa de carro Aqui, ó Vai se ferrar a polícia, mano E a polícia vai me matar Eu acho Vocês tão muito longe de mim? Ai, bosta Ai, bosta Ai, bosta Bosta, o checkpoint ali Bosta, eu não peguei o checkpoint Peguei Ai, eu não peguei, velho Fui desesperado Sacou, ó Bom, a polícia não tá mais A polícia A polícia não tá atrás de mim mais Eu tô 38 segundos depois de vocês Nossa, essa polícia não tá cota Não, não, não Ah, tem que voltar Sai, polícia, mano Não deixa eu sentar Não, não, velho Aí, conseguiu Ó o El Gabriel passou Eu tô atrás de você Eu tô primeiro Ah, não Alcancei o Gabriel, mano Ô, mano Quem é você? Quem é esse cara aqui, Zé? Poxa, ó o outro aqui Ah, não Poxa, ó o cara Ah, agora vai fazer Poxa, tem uns caras voltando aqui, velho Zoando na porra da corrida É É Ah, morri, mano A polícia não matou Pensando no lado bom, ela Ela já não vai estar mais atrás de tu depois Vamos batir ali, o caralho Tá de par, né, mano? Eita Boa tela Eu vou terminar em primeiro lugar mesmo Sai, 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 mano Sai, mano Sai, mano Sai, mano O cara foi lá e me atrapalhou O cara tá me atrapalhando Eu já tô vendo a linha de chegada, amigos Desculpa Eu também Ó, não vai pro pop-post, não Que não vale, não Deixa que eu caio sozinho Vai Esta hora de graça Mano, você tem que ver minha cara de concentrado, na moral Vou te passar no ar, velho Cadê o vácuo? Cadê o vácuo? Obrigado por me empurrar pro check-up Conte com o zau Otário 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 Me assiste, mano Primeiro lugar Tem como roubar, mano Mó sorte Sorte é o cacete, meu irmão